São cinco dentistas que vieram a Lavras através de um projeto que é mantido pelo Rotary. Eles são da Ucrânia e passaram dois dias no Centro Universitário Unilavras. O grupo faz um trabalho voluntário, principalmente com pacientes que têm lábios leporinos. As técnicas de cirurgia daqui ajudam nas atividades desenvolvidas por lá. Eles começaram fazendo uma visita para o FMG, para o Mater Dei em Belo Horizonte. Agora eles vieram aqui para Lavras, estão visitando a Unilavras e a Ufla, o curso de medicina da Ufla. E daqui eles vão para Bauru, onde eles vão ficar mais 15 dias em Bauru. Nesse evento, eles puderam conhecer técnicas de produção de próteses em 3D para os casos mais graves, onde há perda de osso. Segundo o coordenador do curso de odontologia do Unilavras, a visita foi muito importante para professores e para os estudantes. Como que eles estão conduzindo esses casos na Ucrânia? É justamente isso, essa troca de experiência que é muito importante. Lavras.tv, a sua TV na internet.